Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje estamos de volta para mais uma viagem no Eurotruck rapaziada e novamente eu estou atendendo ao pedido de um inscrito que foi o José Matheus que ele pediu o seguinte, faz uma viagem de ônibus da Nordeste eu acredito que ele estava pedindo um ônibus da aviação Nordeste mesmo esse ônibus bonitão que eu estou com ele aqui ó, tem umas cores bonitas pra caramba eu consegui achar um ônibus desses que é de dois andares, acho que posso assim dizer esses ônibus que é grandão, beleza? E o seguinte, como eu pedi uma viagem da aviação Nordeste eu pensei em vir pra Bahia rapaziada, então deixa eu marcar aqui no mapa ó, deixa eu mostrar pra vocês, eu estou aqui na Bahia, em Salvador, tá vendo? e a gente vai tentar pegar uma viagem aqui de Salvador, beleza? então deixa eu marcar mercado de carga, né? De frete não, mercado de carga vamos ver o que tem aqui em Salvador deixa eu pegar a menor distância, menor distância? Acho que é a menor distância não, tá da maior pra menor caraca rapaziada, só estamos tendo viagem longa aqui ó a menor viagem é pra vitória da conquista rapaziada então eu vou pegar essa viagem que é a menor, mas mesmo assim tá grande pra caramba 512 quilômetros então deixa eu marcar aqui no GPS, vamos lá na rodoviária buscar o pessoal rapaziada, se vocês estão gostando desses vídeos de Orotruck deixa aquele likezão, pra dar aquela fortalecida, beleza? é muito importante pra mim o like de vocês, se vocês não fazem ideia de como eu fico feliz quando vocês deixam o like aí, tranquilo? comenta aí embaixo também, o que vocês estão achando dessa série de Orotruck eu tô tentando trazer o máximo de vídeos possível que eu consigo do Orotruck tô atendendo também o pedido dos pessoal que deixa embaixo tranquilos, inscritos que estão pedindo algum ônibus ou alguma cidade, eu tô tentando trazer, beleza? então dessa fortalecida aí que eu tô tentando fazer a boa pra galera, tranquilo? se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo não deixe de se inscrever também é muito importante que você se inscreva pra não perder nenhum vídeo novo deixa o sininho ativado aí, que assim que sair um vídeo você vai receber a notificação, tranquilo? então bora lá, rapaziada deixa eu ligar o farol aqui, até esqueci de ligar o farol que nós fomos dessa na ladeira aqui, ó ele é pertinho do mar, rapaziada olha que massa a gente passa perto de um cais, não sei como seria o nome, sei lá sertão nave, olha lá atrás, deu pra ver rapidinho o porto, acho que é o porto, né? a palavra mais correta a gente passa pertinho do porto ali e... e vambora vamo lá pegar o pessoal é... tomara que tudo dê certo agora que eu tentei agora mesmo fazer um embarque de teste nessa rodoviária aqui não sei porquê, eu não tava conseguindo embarcar os passageiros mas vamo tentar de novo tomara que dê certo agora então bora lá, deixa eu olhar aqui do lado de fora com ninguém, beleza? vamo virando aqui que esse busão nosso é grande pra caramba mas beleza, bora lá eu vou colocar o retrovisor virtual aqui também porque ele me ajuda muito e é pra ficar olhando pra... virando a câmera, né? pra olhar o retrovisor do lado direito ali é complicado do lado esquerdo aqui é até fácil, mas do lado direito ali é meio complicado vamo pra lá, rapaziada o rodoviário é pertinho aqui, ó tomara que eu pegue esse semáforo aberto aí tá fechado eu vou avançar tô nem aí, rapaziada nós estamos com pressa só vamo daqui a pouco chega a multa do sinal vermelho mas não tem perigo bora, bora deixa eu frear por causa dos quebramolas bora lá de novo esse aqui tá aberto vai fechar agora vai avançar também tô com pressa os passageiros tô com pressa lá tô enrolando esse passageiro faz um bom tempão ele tá tudo bravo então bora virar esse aqui deixa eu olhar pra fora não vem nada então vamo virar ai beleza, foi a placa da rodoviária informou que ela tá aqui à direita vamo agora virar também beleza e a entrada da rodoviária é logo aqui, ó por onde a EPS passa só que essa rodoviária tem duas entradas tem uma desse lado aqui que eu vim e tem uma entrada pelo outro lado beleza vamo lá ai meu Deus do céu não sei nem o que esse busão bateu, rapaziada caraca já chegamos batendo a rodoviária meu Deus do céu o local de dar embarque é de pegar o serviço, né ficou pela outra entrada da rodoviária aqui, ó então deixa eu parar aqui ali ai vamo lá vamo pegar a viagem mercado de carga ia pra vitória da conquista, né que a gente marcou ah rapaziada apareceu um outro aqui que é mais perto ó pra Lagoinha acho que vou mudar de ideia, hein se a vitória da conquista aqui tá longe essa aqui fica outra oportunidade vamos pegar essa da Lagoinha aqui, ó vamo ver se vai dar certo vou pegar essa da Lagoinha aqui, ó e a viagem é mais curta aí eu a gente consegue ir trocando a ideia melhor durante a viagem pra se eu for fazer uma viagem muito longa eu vou ter que editar e cortar bastante trecho da viagem aí é um pouquinho menos legal, né se eu conseguir pegar uma viagem mais curta eu não preciso cortar tanto trecho da viagem aí é suave mas vamo lá, vamo vamo tentar dar embaixo aqui, ó o pessoal tá na nessa primeira primeira plataforma aqui, ó vai ser até meio ruim de entrar ali porque tem pouco espaço pra manobrar vamo virando aqui na maciota depois eu dou uma rézinha ali pra não passar em cima da calçada vamo ver eu vou te dar uma rézinha aí aí encosta ali na calçada vamo virar um pouquinho bem na maciota tem que ir bem pertinho pra ver se a parte de trás não passa em cima da calçada beleza, aqui foi vamo ver se vai dar pra fazer o embarque do pessoal beleza, deu certinho então eu vou te desligar o motor vamo puxar o freio de mão beleza é Alagoinha, não é a cidade? Alagoinha, então tá certo então, senhores passageiros ônibus aviação Nordeste quando este na Alagoinha acaba de estacionar na plataforma número 1 vou chamar essa plataforma aqui de número 1 não sei o nome dela então se atentem para não perder o horário de embarque e é nóis então deixa eu embarcar o pessoal aqui beleza, embarcamos todo mundo embarcamos todo mundo então bora fazer a viagem rapaziada ligar o busão deixa eu tirar o freio de mão também que eu tinha puxado e vamo bora vamo bora fazer essa viagem e que tudo dê certo que eu não bato em ninguém ali eu fui obrigado a passar em cima da calçada sinto muito mas a saída aqui é bem apertada então vamo lá rapaziada que tudo dê certo que eu não bato em mais nada que eu já cheguei dando uma batida na parede aqui da da rodoviária então vamo bora vamo virar aqui pra esquerda e é nóis vamo lá, vamo lá a varesterna ninguém do lado de lá ninguém do lado de cá então vamo bora vamo bora vamo torcer pra paisagem ser bonita né rapaziada perto da nossa garagem ali ó ainda bonita pra caramba a gente tava pertinho do porto e ali tava luxo beleza vamo lá nossa mais um sinal fechado pô meu deus do céu um grande sinal fechado não rapaziada e se não entendi o jogo colocou o sinal e colocou uma placa de dar a preferência se já tem um sinal eu sou obrigado a dar a preferência de qualquer forma porque eu não vou avançar o sinal vermelho teoricamente né as vezes eu avançar as vezes não mas a placa foi desnecessária mas beleza abriu o sinal vamo bora vamo meter o pé vamo acelerado vamo lá vamo lá beleza vou ficar na faixa da esquerda aqui mesmo porque já já eu tenho que virar de novo tem que virar pra esquerda vamo bora lá rapaziada demos sorte que o sinal tá aberto muita sorte tomara que o próximo esteja aberto também agência de recrutamento beleza tá aberto o sinal vamo virar pra esquerda vamo só vamo ó vamo que o pessoal tá com pressa rapaziada ó tinha um quebra-mola ali invisível hein o busão ali até sacudiu então bora lá rapaziada então vende combustível não dá pra vir direito no painel mas que tamo bem é poço policial eita então vamo dar uma diminuída aqui ó se tem poço policial ali é problema tá do lado esquerdo aqui ó beleza vamo bora vamo lá filha de santana sei lá das contas parece que aqui nessa faixa que a gente tá e aqui rapaziada agora vou passar a jogar só de olho nas placas vou ficar de olho de todas as placas porque eu tô cansado de ficar perdido por causa do gps volto e meio o gps que me fala que é pra ir pra um lugar e o local que o gps tá mandando enterrado então agora vou ficar de olho na placa e mal saindo da cidade nós vamos ter que pagar um pedágio aqui ó nossa senhora sessenta conto de pedágio ô meu deus do céu esse concessionário tá extorquindo a gente rapaziada não tem condição de negócio desse não nem saindo da cidade direito já tomamos sessenta conto de pedágio caramba não sei se vocês prestaram atenção rapaziada mas o trânsito até bem leve tanto na dentro da cidade quanto saindo dela aqui pela rodovia não tá tendo muito veículo não então a gente vai ter fazer uma viagem sossegada sem passar muita dificuldade tem uma pista praticamente toda só pra gente então só vamos embora vamos embora tem dois caminhões só lá na frente de boa então só vamos nessa só vamos tentei colocar a câmera cinematográfica ali atrás porque ela deu uma bugadinha na hora que ela pegou rapidinho ela acabou vamos tentar de novo ela tá bugando é rapaziada infelizmente a cinematográfica tá bugando isso é muito ruim mas deixa vamos com a câmera interna mesmo que a gente põe a câmera externa um pouquinho não vai atrapalhar a gente não ai ai acelera aí demais caraca até bem que não vinha muito veículo eu tive que fazer a curva lá do lado tão rápido que eu tava vindo vamos embora rapaziada vamos torcer pra gente não deitar o busão eu até hoje não tive essa infelicidade de capotar nenhum ônibus que ele usou o caminhão eu espero que hoje não seja a primeira vez também nossa senhora o carrinho ali passou vazado então só vamos rapaziada a pista aqui ó a velocidade máxima dela 110 por hora tem uns carrinho ali aproveitando acelerando até o talo não vamos ficar pra trás não vamos acelerar também ó pegou a descida aqui ó o busão só vai vai bater 120 ali brincando brincando 118 vamos ver 115 ai apertei o botão errado caraca rapaziada desculpa falei na emissão do botão vamos pro lado de cá nossa senhora vai carrito caraca carrito aí você trolou tava na descida boa ali ó não foi apertar pra frear trolou o negócio todo deixa eu colocar no GPS do jogo vamos ver isso vamos ver que a gente consegue pegar uma velocidade braba aqui em alguma descida dessa a gente consegue ver a velocidade certa em que a gente tá andando é que eu tô achando que não vou ter a oportunidade não rapaziada de acelerar nosso busão até o talo tô achando que não vai rolar aqui a pista é boa é grande mas tem muita curva bastante curvada a pista não vai dar pra acelerar não vamos embora vamos ver a placa ali é feira de santana jequié itabuna aracaju parece que é outra placa então não tem nada informando de alagoinha então vamos confiar no GPS a feira de santana é esse mesmo então só bora por aqui ó deixa eu piscar a seta de ar que eu vou ter que virar ali a direita ali na frente né virar aqui ó no sentido aracaju vamos embora rapaziada eu nunca viajei pra aqui pra Salvador rapaziada nem no jogo nem na vida real então não conheço nada não conheço placa de cidade não conheço nome de cidade não conheço nada rapaziada ali ó a placa tá informando aracaju mas é aí ó então vamos confiar no GPS então porque não tem nada informando da nossa cidadezinha que é a lagoinha tá livre tá livre então bora virar então ó o caminhão tá muito brabo ali atrás é um Mercedes o cara já apontou aquela carona ali brabo vamos embora a placa ali não informou nada sobre a lagoinha também então vamos confiar no GPS tomara que ele esteja no local certo rapaziada vamos lá e agora nós pegamos um trecho de rodovia ruim ó não tem acostamento não é duplicada não é nada aqui vai ter que agir com cuidado tá colocar uma curva fechada eu vou tentar reduzir aqui já vamos pegar um pouquinho de faixa ali na frente tem outra curva fechada também vou ter que tomar cuidado vamos embora olha só como o barulho do motor do ônibus é baixa rapaziada é muito baixa quase não dá para ouvir eu não sei dizer porque eu coloquei os efeitos do do jogo os áudios né de motor esse negócio tá tudo no máximo o barulho infelizmente continuou muito baixo não sei se é bug do mod ou se é algum mod que eu coloquei aqui tá dando incompatibilidade eu não sei rapaziada vamos embora as passageiras já estão com pressa ali ó já estão me colocando terror falando que o cliente tá esperando eu tô tentando rapaziada tá acelerando pelo gps ele já tá marcando que a rodoviária tá pertinho eles não estão vendo ponteiro do painel ali ó a lagoinha 15 km agora tá a placa orientando então estamos perto um busão da Itapemira em passo ali também se esse pessoal tivesse vindo a velocidade que eu tô rodando aqui eles iam me xingar tudo tô acelerando até o talo para entregar de pressa lá eles já estão me colocando terror aqui ó nossa senhora vamos embora rapaziada pelo gps ele já tá marcando que a rodoviária tá pertinho tomara que seja tudo certo mesmo a placa me disse que a lagoinha tá perto né era 15 km no momento da placa então bora vamos embora lá que os passageiros estão com pressa tranquilo como eu falei a pista quase não tem veículo rapaziada então nós demos sorte aqui para a região da Bahia sem trânsito em tinhas tudo de boa sem ter que ficar fazendo muito ultrapassagem perigosa nem nada do tipo a viagem foi suave já estamos chegando no perímetro humano já estamos rodoviária tem uma placa que tá avisando rodoviária tá esquerda já tá bem aqui na entrada da cidade ó então isso é ótimo a placa tá ali ó seja bem-vindo a lagoinha rodoviária tá realmente logo aqui então vamos manobrando não vem ninguém lá atrás vamos virando beleza vou passar em cima do jardim deles espera aí carrilha beleza chegamos então vamos ver em qual plataforma que é para dar o desembarque aos passageiros aquela plataforma ali deve ser a de número 2 número 2 eu vou falar que é a número 2 não sei se tem número na plataforma errei é a de número 4 tem ali ó plataforma número 4 tem ali ó então vamos lá vamos manobrando aqui para a gente dar o desembarque aos passageiros beleza virando, virando tranquilo e aqui não tem calçada para passar em cima então vai ser easy beleza estamos chegando chegamos senhoras passageiros sejam bem-vindos a cidade de Alagoinha chegamos num tempo razoavelmente bom beleza o motorista tentou adiantar a viagem o máximo possível para vocês não chegarem atrasados ao seu destino então sinta-se à vontade para efetuar o desembarque então vamos deixar o pessoal descer rapaziada recebemos um excelente eu acho que foi um excelente mesmo nós conseguimos adiantar bastante a viagem ali na rodovia conseguimos acelerar bastante e é isso rapaziada eu espero que vocês tenham gostado não se esqueça daquele likezão deixa a sugestão aí embaixo beleza se eu conseguir trazer eu vou estar trazendo algumas cidades também eu vou tentar trazer beleza como eu já disse outras vezes eu não consigo atender todo mundo porque é muito pedido beleza então não fique chateado se eu não conseguir trazer o seu pedido mas eu estou me esforçando para tentar atender o máximo de pedidos possível tranquilo então meu muito obrigado para você que me assistiu até aqui espero você no próximo vídeo de Eurotruck ou qualquer outro vídeo e é nóis então fui tchau 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 tchau